E nesse dia das crianças, o nosso prato feito tá pra lá de especial. Hoje nós vamos cozinhar com duas crianças e vamos voltar no tempo pra aproveitar esse dia tão lindo que a gente que hoje é adulto já aproveitou muito no passado, né? Hoje eu estou numa livraria infantil pra conhecer essas duas preciosidades. Dá um beijo na tia. Você é o? Diogo. Diogo, 5 anos, tá no Jardim 2. Gosta muito de brincar? Sim. Qual que é a sua brincadeira preferida? Pokémon. Pokémon? Você teve uma pokebola já? Eu já tive duas. Duas? A tia também já teve. E vem cá, esse aqui é o Vitório, de 8 anos. Olá, tudo bem? Sim. Já ganhou presente hoje? Ainda não. O que você quer ganhar? Um Beyblade duplo. O que é um Beyblade duplo? É tipo um peão, que tem o peão, tem um negócio que encaixa assim por baixo, giro só um pouco o Beyblade, põe uma corda e puxo. Hum, resumindo, um peão. E vem cá, eu estou vendo que hoje o nosso prato feito vai ser muito especial, né? O macarrão já está cozido porque ele teve que ir ao fogo. Pra criançada aí de casa colocar a mão na massa, fazer o prato feito, porque o horário do almoço, nós estamos aí... Hum, tá cheiroso, não tá? Sim. Almoço especial nessa sexta-feira feriado, hoje não tem aula. Lápis e papel na mão para anotar essa receita deliciosa, toda especial nesse dia das crianças. Vamos precisar de uma lata de atum, uma cabeça de cebola, um tomate, meio pacote de macarrão, salsinha, batata palha, azeite e orégano a gosto. Pronto. Primeiro passo? É, colocar atum. Atum. Então vamos lá. Vamos com a gamelinha aqui, um tacho, uma vasilha, uma bacila, o que você tiver aí, uma panela. Vamos lá. Primeiro atum, pode pôr. Qual que é o próximo passo agora? Cebola. Pode pôr. E agora, Vitória, o próximo passo. E olha só, o Vitória mexe e o Diogo vai colocando os ingredientes pra gente. Olha só, tomatinho gostoso. Ah, é? E olha só, tá ficando cheiroso, hein, gente? Vocês aí de casa não tem noção, mas o cheiro tá subindo, tá? Uma maravilha. Acho que eu vou fazer essa receita hoje também, o que você acha? Eu acho que é bom. Colocar o azeite. Você gosta de azeite? Não gosta? É sem gosto. É sem gosto? Ah, mas você tem que pôr, né? Deixa eu te ajudar aqui. E vocês estão pôr no vinagre também? Como é isso? Como é que é colocar vinagre em macarrão? Fica bom? Fica bom mesmo? Sim. Eita! Já colocou aqui o macarrão? Mexe pra gente. Agora esse meio pacote de macarrão já cozido, sem quebrar, né? Agora vai mexer e já tá quase prontinho o nosso prato. Nossa! Se você quiser, você pode comer também. Eu vou comer. Agora que o nosso prato feito de hoje está pronto, vamos experimentar. Os nossos chefes estão aqui. Será que ficou bom? Acho que sim. Ficou bom? É claro. Vamos ver aqui, né? Olha só esse macarrão com atum. Vamos ver aqui o gostinho. Então vamos acabar aqui rapidão e vamos lá fazer o nosso doce de leite... Doce de leite em pó. Tá bom? É. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a nossa sobremesa docinha e suculenta. Já quero. E a gente vai precisar de uma lata de leite em pó, a mesma quantidade de açúcar de confeiteiro, aquele refinado, e um vidrinho pequeno de leite de coco. É isso? Sim. Ô Vitório, vamos começar? Qual que é o primeiro passo? O leite em pó. Pode colocar na vasilha, você pode preparar uma vasilha aí. E o nosso chefe número dois, que é o Diogo, está ajudando. E o nosso chefe, Vitório, é o número um, que é o mais velho. Oito anos e cinco anos. Olha só. Colocou aí agora na vasilha o leite em pó. E agora? É o graçúcar. Ele coloca dentro da vasilha. Mas vai dar doce demais. Vai dar para quantas pessoas será, Vitória? Acho que dá para umas vinte, não dá não? Dá mais? Então vai ter festa hoje. Vai chamar a criançada da rua, os amiguinhos. Agora, o terceiro passo é o doce. É o leite de coco. É o leite de coco. A massa do nosso doce já chegou no ponto certo. As crianças já lavaram as mãos. Mamãe agora está colocando uma manteiga na mão, que é bom para não grudar na mão e ser tudo rápido, sem muita sujeira. Já está prontinha aí, dona Melissa? Então vamos lá, vamos continuar. A mãe coloca também aí agora um pouquinho na mão. E olha isso. Já vai ficar prontinho. E a gente vai colocar nessas forminhas que você pode comprar nessas lojas de festas, que tem muitas aqui em Goiânia. Você pode comprar grande, pequena e o seu doce fica do tamanho que você quiser. E agora chegou a hora mais gostosa desse quadro. A hora de quê? Finalmente chegou a hora melhor, que a gente vai comer os doces de leite. Vitória, posso pegar todos? Não. Só um? Eu vou comer todos. Tudo. Posso pegar esse? Vamos experimentar. Vamos experimentar. Está querendo, André Almeida? Hum! Você vai desmaiar. Gente, esse foi o nosso prato feito de hoje. Obrigado, viu? De nada. Obrigado, viu? Obrigado. De nada. Dá beijo na tia. Vai lá de doce. Obrigado. Obrigado. Valeu. Até mais, pessoal. Você quer? Quero. Vai ficar querendo. Quero. 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 Tchau.